Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Auxílio Brasil. Pagamento de R$ 600 será liberado na próxima semana. Veja se irá receber e calendário do Bolsa Família 2022. O Auxílio Brasil, programa de assistência social que substitui o Bolsa Família, teve calendário liberado para este mês de maio. Na próxima semana, os pagamentos já vão ser efetuados. Atualmente, o valor mínimo do Auxílio Brasil é de R$ 400. No entanto, o que muitos beneficiados não sabem, com alguns benefícios para grupos específicos, esse valor pode chegar até R$ 600. Veja todos os detalhes abaixo. Quem tem direito à parcela extra do Auxílio Brasil, o objetivo do abono, é aumentar a proteção das mães e bebês ao longo da gestação, com pagamentos de R$ 65 durante nove meses. Vale frisar que a concessão do benefício não leva em conta o estágio da gravidez ou se o pré-natal já foi iniciado. Desta maneira, mesmo gestantes com a gravidez em andamento podem receber as nove parcelas integralmente. Quem tem direito à parcela extra do Auxílio Brasil ou Bolsa Família 2022. Para receber o benefício, a gestante precisa estar registrada no pré-natal da rede de saúde ou no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, ou ainda no sistema do Programa Auxílio Brasil na Saúde. Além disso, é necessário que a mulher gestante integre família que possui uma renda per capita mensal inferior à linha da pobreza, ou seja, menor que R$ 105,01. No entanto, também são incluídas as famílias em regra de emancipação. Desta forma, a renda per capita mensal familiar varia entre R$ 100 e R$ 500. No mais, é preciso estar inscrita no Cade Único e ser beneficiária do Auxílio Brasil. Veja abaixo o calendário Bolsa Família Maio. NS terminado em 1, recebe dia 18 de maio. NS terminado em 2, recebe dia 19 de maio. NS terminado em 3, recebe dia 20 de maio. NS terminado em 4, recebe dia 23 de maio. NS terminado em 5, recebe dia 24 de maio. NS terminado em 6, recebe dia 25 de maio. NS terminado em 7, recebe dia 26 de maio. NS terminado em 8, recebe dia 27 de maio. NS terminado em 9, recebe dia 30 de maio. NS terminado em 0, recebe dia 31 de maio.